Olá pessoalzinho querido tudo bem com vocês sejam todos bem vindos se você for novo ou nova por aqui não se esqueça se inscreva no canal e ative a notificação do sininho tocar para você quando você pode postar um vídeo novo ok muito bem pessoalzinho querido nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas de como ressaltar o seu esmalte metalizado muito bem a forma mais glamourosa que se tem para você brilhar à noite é você investir nos esmaltes metalizados os esmaltes metalizados eles iluminam mais as mãos e também dão todas as informações necessárias para implementar um pouquinho mais o seu look então se você quiser tirar o melhor do seu vidrinho preferido vamos conferir aqui algumas dicas que você deve estar atenta e prestar um pouquinho de atenção você sabia que uma camada de esmalte preto faz potencializar o brilho do esmalte metalizado mesmo que aplicando o esmalte metalizado de forma tradicional ele já vai dar um brilho bem bacana nas suas unhas porém existe um jeito de você arrasar ainda mais no seu look chamando a atenção para a pontinha dos dedos esse esmalte preto vai servir como base para que o esmalte metalizado brilhe com mais força o resultado vai dar um tom mais poderoso e aquele toque essencial no seu look de peça a outra dica é que o esmalte preto é o comprimento ideal para qualquer outro tipo de cor bom como vimos o esmalte preto ele vai ficar camuflado por baixo do metalizado mas também usar o preto de forma aparente vai te dar a opção de criar outras new artes com brilho o esmalte preto como base é como se fosse uma tela vazia e vai ficar muito bem em qualquer tipo de cor também em new artes decorativas como glitter e lantejonas e pode ter certeza que o look não vai ficar muito exagerado e daí vale você usar a sua criatividade e abusar de todas as new artes com essa combinação você pode aplicar duas camadas esmalte preto e depois o glitter na pontinha como o frango está mostrando na foto para vocês ou também você pode criar uma estilosa meia lua como vocês estão vendo na foto são decorações que estão em alta e fica bastante gramurosa para você arrasar na sua festa pessoalzinho querido este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça deixa o like e comenta aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal eu tô indo nessa um grande beijo tchau